E lá nos anos 70, começamos a fazer alguns projetos para Curitiba. A primeira obra liberada, quando o prefeito Jaime Lerner foi pela primeira vez prefeito, foi o Paiol. O ícone de Curitiba é a marca de tudo que ocorreu depois, ao longo desses mais de 50 anos. Então, eu estou chegando na obra para acompanhar o projeto, que, aliás, foi um projeto feito à mão livre, porque a prece era tão grande. O prédio estava prestes a desabar, a cobertura toda estava prestes a desabar. O meu nome é Abrão Assad, eu sou arquiteto, urbanista, escultor e até economista também.